Não vai, não vai, não vai, que tem o que te passar. 1, 2, 3, 2, 1... What's up guys? Estamos aí para um vlog inédito na Ilha do Faial. Primeiro vlog da malta. Espero que gostem. Algo novo. Gosto aí que vocês deem o vosso feedback aí nos comentários. Por isso, let go para o vídeo. Luís, quando a tua mãe vir esse vídeo, tu a partires o copo, vai dar dinheiro em casa. Vlog no girassi. 6 da manhã, 7 da manhã. 7 da manhã estamos aqui, bro. Também estamos atrás. Beijo atrevida, quer puxar no pipe, eu tô focado e pego no mais. Estamos na Ilha Paradisia. Qual é o nome da ilha? Poça da Rainha. Ok. Oh, I talk in English. Iceland. 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 Poça da Rainha. Vida de um Trabalhador e do Madone. Fantasia. Olha só. São pedrado. Olá, meu. Segura, moleque. Dois. Oi. O iPhone é quase o maior que o carro. Olha aqui filha, chapadinha de Kona. O primeiro gajo que entrou nesta casa, ele é as revistas de Torvali. Eu gosto dessa TV, essa TV a gente vai jogar um Play 4, não é? Estás a jogar na TV para ver os anjos animados? Raposa, tu veste que o chapado é raposa? Claro, olha a Ana. Arroblou-me um floquito. Como é que se chama a parte amarela do ovo? Ah! Esses gajos não sabem brincar. É um dia normal da gente. Por isso. O que é o tipo de final de ano? Nunca entrei não exagera. Às vezes um nega exagera. Quis o meu som no som. E nem precisei da Minerva. Tudo o que faço, tira. Vá nas Mato Grans. Do Castelo Branco. Mais ali na direita, esquerda. É o Porto, não é? Temos aqui o... O viado! Temos aqui uma obra que teve um fim, mas foi um fim para a gente. Acabem a obra lá de cima, já? Oh! 20 paus. Já naquilo aqui, naquilo aqui. 20 paus para entrares. E um conteúdo para o vlog. Aqui? Quer entrar aqui? Aqui? Ah! O que é que tens a dizer? É 20 euros, cara! Nada! Agora está quente, amor! Então? 20 euros na mão! Não! Não! Este carro não tem toalha! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho toalha! Faca que te nerva! Tô topado de erva! Quem? Que já nem vejo! Ah! Ah! A tua merda! Ela disse que a minha dica! Tinha cara de gelada! Anda! Vou-te empurrar, Ui! A cena é que isto aqui é a máxima! Ah? Não! É pena! É pena! É pena, eu! Peira da ave, bro! Ele não vai, bro! Ele não vai, ele não vai! Ele não vai, bro! Ele não vai, bro! E aí, eu depois na edição, puta pá, mano! O gajo foi, bro! Mas vais ter que dar 20 euros! Falando nisso, nunca lhe deias 20 euros! Se não for, dás-me 20, é vinho? Não! Era quem fosse primeiro! 10! Pode ser, vai! Como é que sentes por ganhar dinheiro? Como é que sentes? Frio! Como é que sentes? Frio! Hoje foi o dia mais complicado, assim, de coisa e quê! Essa é a parte da falca! Essa aqui é a calçada! Deixa o like! Sim! É? É! É! Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug-down Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã Tem a beca, eu boto a minha city Sobe o meu bloco, big Minas com tudo são gang e shit Guardo o meu guapo, baixo da merda Só volta a furto, eu chamo a vaneta Escala, revira, de ponta a cabeça Não pega nada porque não é besta Tem uma Uzi que me espera Quando tá com sede É uma me chupa na jacuzzi Ou na Mercedes Estudio com meus nego é só sossego Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug-down Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã De fazer dinheiro Pego o beck e faço Deixa um like Subscreva o meu canal Subscreva o meu canal Papo C, deixa o like ou não? Deixa um like, subscreva o meu canal Alimenta um joinha aí no vídeo E muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop A gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na cama O bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Eu só vejo besteira Sinceramente um problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra Minha noite inteira Fupando um doce minha noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira 3-0 Fica o Brantão Oh, estamos aí Acaba aqui Um grande som, pá Ainda não sei o nome Mas depois eu meto o link aí na descrição Por isso metam um like E quando tiverem a oportunidade Deem dica lá no link na descrição Tela 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 Como é que dá a me chute? Tela 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 E aí E aí Ué Subindo sem esperar Aqueira dos outros Subindo sem ficar Lavabando Eu levo isso a sério Não tem papo turno Eu caio na ser Riquei o céu o cara tá jovem mas o pior que esse cocodilho aqui tá tipo meio com a boca fechada mas eu vou dizer o preço do Outfit do papo seco vamos em Paris capital de Tóquio pode até ser 1699 tá barato demais agora vai valer o Deus vai é melhor eu vou falar nisso direto e sincero embora o que tá desmocionado aqui esse sapato quando é que foi Luiz Vitão falso nem nem simbra tempo é só coisa aqui eles estão é é Luiz voltou Luiz voltou 1 euro 1 euro na chinesa compra ok por isso agora quando é que tá agora quando é que tá é o primeiro furo é o primeiro furo é o primeiro furo o do mundo é o primeiro furo é o experimentante é o primeiro furo o o paga tudo é o 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 Você está pagando, em vídeo eu, eu não vou meter na tua cara, mas o meu carro vais pagar. Tudo que tu estragaste, tu vais pagar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tentamos passar a ganda vibe. Aquele foi um dia bem normal do nosso tipo de dia a dia, estás a ver nada forçado. Espero que vocês deixem muitos likes, beada feedbacks aí nos comentários para a gente fazer mais vídeos. E grande agradecimento aí para o Young G e a produção era toda para a gente aí. Espero bem que vocês tenham gostado, tentamos passar a ganda vibe. Corta esta parte. Tchau, tchau.